Fala turma, e aí tudo certo com vocês? Eu sou o Rony Scamargo e bem-vindos ao canal pra gente contar mais uma história de perfumes. A história de hoje, gente, é, como vocês viram aí no título, é um unbox de uns recebidos, gente, que eu tava doido, doido, doido de ansiedade pra receber logo, que é os recebidos lá da Lepafan, do meu amigo Tiago. Bom, nem vou enrolar muito, roda a vinheta aí pra gente começar logo a descobrir o que que tem dentro aqui dessa caixinha. Bom, gente, é isso mesmo, hoje é vídeo de um unbox, um unbox de uns recebidos da Lepafan, parceira aqui do nosso canal, a empresa do meu amigo Tiago, tem foto minha lá no meu Instagram com o Tiago, quando eu fui à Goiânia. Tiago é lá de Goiás, conheci ele lá e Tiago é um irmão aí que Deus me deu. Bom, gente, eu adquiri lá alguns cheirosos com o Tiago e eu vou mostrar pra vocês tudo em primeira mão. Eu sei o que tem aqui dentro, porém, gente, é tudo blind mesmo. Comprei tudo no escuro, perfumes que eu sempre quis ter na minha coleção e finalmente estão aqui. Então, eu vou abrir junto com vocês e vou deixar as minhas primeiras impressões, tá? Chega de papo, sem enrolação, bora começar. Eu vou cortar aqui, é a melhor parte, né, gente? Pra gente que faz a unbox, a melhor parte é quando a água, assim, aquela coisa toda. A gente fica super ansioso. Vocês não reparem, gente, o meu rosto, a roupa que eu cheguei agora do trabalho. Só também um boizinho rápido, né, pra gravar rapidinho pra vocês. Já tá bem tarde. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, gente, olha, eu fico impressionado sempre com o Tiago, que o Tiago é uma pessoa ímpar, né? Ele falou assim, maninho, mandei uns negocinhos pra vocês, espero que vocês gostem. Olha, gente, olha o carinho do Tiago. Tem perfume, tem bombom, gente, adoro o som de falso que o Tiago quer mais, viu? Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês esses cheirosos, tá? Assim, de primeira mão, vou deixar as primeiras impressões. Bom, vamos lá. Eu vou começar, gente, mostrando pra vocês um perfume que eu queria muito. O Hugo Boss Melo. Ó, tudo lacrado, tudo bonitinho. Seu cachorro, você tava quietinho até agora, só pra eu começar gravar, né? Lindo. Ó, tudo lacradinho, gente, ó, no papel celofone, ó, tudo bonitinho na caixa. Não conheço, gente, foi blind também. Vou experimentar aqui junto com vocês. Se eu não gostar, pode ter certeza que eu vou falar aqui em vídeo. Mas o Tiago falou que eu não iria me arrepender. O Tiago conhece muito meu gosto pra perfume, a gente tem gostos muito parecidos. Então, eu espero que eu não me arrependa, né, Tiago? Gente, o frasco é muito bonito. Eu gosto dessa marca Hugo Boss. Esse aqui é o meno tradicional, que eu não faço ideia de como que abre a enroscada. Bem legal, tipo um cantil, né? Não dá pra sentir. É um perfume, gente, é bem versátil, assim, logo na primeira borrifada. Super, super versátil. Ele tem aquela vibe do Natura Homem tradicional, ele segue aquele caminho ali. Não vou arriscar notas, mas é bem, bem gostoso. Bem confortável, aquele perfume que não enjoa. Gostei de cara, gente, do Hugo Boss Man. Não conhecia mesmo. É um perfume que eu nunca tinha experimentado sequer. O frasco é bem bonito. Bem bonito mesmo o frasco. Gostei, Tiago. Muito bom. Muito versátil. Eu gosto de perfume que tenha essa pegada aí mais leve. Principalmente aqui no Espírito Santo que faz muito calor. Esses perfumes são perfumes que eu uso muito. Bom, agora vamos de Tommy Halfieger, Hilfiger, como vocês queiram falar. Esse daqui eu acho que é o masculino. Isso mesmo, ó. Esse aqui é o Tommy masculino. Tá lacradinho também, gente. Essa aqui é a versão... Aquele ali tem 75ml e esse aqui é de 100ml. Também não conheço, gente. Foi outro blind, tá? Não conheço nenhum desses perfumes. Nunca experimentei. Vamos ver o que eu acho do Tommy Halfieger, ou Hilfiger, como vocês queiram falar aí. O frasco, gente, eu já gosto. Eu já tinha visto resenhas desse perfume. Outro perfume super versátil também, como o povo diz. Eu queria muito apostar nesses perfumes justamente por causa dessa versatilidade. São perfumes que eu uso, assim, em qualquer ocasião mesmo. mesmo. Gente, aquele Hugo Boss ali me impressionou, hein? Deixa eu borrifar esse Tommy aqui. Nossa, gente. Que surpresa boa. Gente, é aquele perfume super leve, super versátil, mas com um cheiro de elegância. Que perfume bom, gente. Muito bom. Como que eu não tinha ainda esse perfume na minha coleção? Meu Deus do céu. Muito bom, gente. Vale super a pena também. Com certeza esse aqui eu já vou testar amanhã. Tommy Halfieger tradicional masculino. Gente, muito gostoso também, ó. Adorei, adorei, adorei. Bom, vamos agora testar esse Tommy Girl. Tommy Halfieger, o feminino. Todos no telefone, tá, gente? Só tô tirando a costinha de cima, ó. Tem tudo muito bem embaladinho. Esse frasco é meio triangular. Lembra o de cá, mas o de cá é quadradinho, ó. Esse aqui é mais triangular. Interessante. Mas lembra um, lembra o outro. A tampa é bem idêntica. Deixa eu borrifar. Nossa, gente. Aquele cheiro de banho tomado. Super leve também. Que blind bendado, gente. Muito, 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 muito bom, gente. De verdade. Tô falando pra puxar saco da Le Parfant, não é isso. Os três aqui eu gostei. Hugo Boss. Tommy masculino. Tommy Girl, não é? Confesso a vocês que esse aqui me impressionou mais. Tá, o Tommy Girl. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, e o último, gente, são quatro, tá? São quatro perfumes. O último, nada mais, nada menos, que um perfume que eu queria conhecer. Eu tava tão orgulhoso pra conhecer ele. O Poème, gente. Poème de Lancôme. Nunca experimentei. Não tem da quente. Foi blind também. Agora eu fico assim, gente. Cheirando tudo. Toda vida. Sério. Fico cheirando assim mesmo. Sempre que chega um perfume novo, eu faço isso. Porra e fico cheirando toda vida. Vamos lá. Caixa bonita. Toda azulada por dentro. Olha o frasco, gente. Olha o frasco, gente. A tampa... É, tá desencaixada. Olha este frasco, gente. Não sei se dá pra vocês perceberem a elegância que tem este frasco. Muito bonito também. Doido eu tava pra conhecer ele de verdade, gente. Bonita a tampa. Encaixa aqui de uma forma diferente. Uau! É, gente. Aqui é perfume, tá? Gente, ele é um perfume bem vintage, tá? Não é aquele perfume bobinho, não. Eu esperava que ele fosse mais leve. Mesmo com essa coloração, eu tinha uma impressão, pelo que eu já ouvi falar do poema, que ele fosse um perfume mais leve. Mas não é. Ele é um perfume de poucas, poucas, poucas borrifadas mesmo. Um floral bem elegante, bem vintage aí. Foi blind mesmo. Vou mandar o Thiago comentar aqui embaixo. É... Quando eu adquiri esses perfumes com ele. Porque eu falei, Thiago... É... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo pra vocês verem melhor. Eu falei, Thiago, eu não conheço esses perfumes. É... O que que você me diz deles? Ele falou mais ou menos como seriam. Não vai dar muito pra vocês verem direito aqui. Mas eu tentei. Bom, gente, ó. É isso. São esses os quatro perfumes desse homebox. Poeme de Lancome. Tommy Girl de... Tommy Hall... Hallfeiger. Tommy Hallfeiger, tradicional masculino. E Hugo Boss Man. Gente, quatro perfumes assim. Cada um com sua identidade. Perfumes que eu gostei demais mesmo, tá? E... Em breve vou trazer resenhas completas dele pra vocês. Se vocês já conhecem esses perfumes. Comenta aí embaixo. O contato da Leparfam tá aparecendo aqui no seu vídeo. O Instagram do Thiago. O WhatsApp do Thiago. Vai tá aqui também na descrição do vídeo. Se vocês quiserem adquirir perfumes importados, originais, de altíssima qualidade. Não pensem duas vezes antes de consultar aí o Thiago da Leparfam. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte aí. Comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E até a nossa próxima história. Um abraço super cheiroso aqui do Rones Camargo. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.